Fala aí galerinha, beleza? Bem-vindo a mais um tutorial aqui no canal Artelucas E pessoal, tá muito fácil pra fazer esse desenho aqui Vou te ensinar passo a passo, 100% explicado Então não tem erro, bora lá, a gente vai utilizar lápis de cor super soft e acolápis pra tá colorindo esse desenho E aí, alguém sabe me dizer se essa transformação aí existe ou não? Tô brincando, essa é uma fanart, mas seria insano se realmente tivesse, né? Você já imaginou conseguir fazer seus personagens favoritos de anime e mangá? Se sim, quero te apresentar nossos cursos de desenho e pintura Onde eu vou revelar os maiores segredos por trás de um bom desenho Você irá aprender técnicas pra se tornar um desenho está completo E o mais legal é que você não precisa ter o famoso dom para desenhar Irá aprender tudo o que precisa sem segredos Basta acessar os links da descrição ou fixar nos comentários para saber mais Então, iniciando aqui o nosso tutorial, deixa eu explicar pra vocês Tudo que eu fiz aqui pra fazer esse grid aqui, pra fazer o nosso desenho Bora lá, só lembrando se você quiser apoiar o canal, o QR Code tá aparecendo aí, beleza? Bom, o que a gente fez aqui? A gente tá pegando aqui, olha, 10 centímetros da parte de cima da nossa folha pra começar Então, a gente fez aqui um retângulo de 20 centímetros de altura por 34 centímetros de largura E aí a gente achou o meio e dividiu duas vezes, beleza? Eu acho que deu pra entender direitinho, né? A partir disso a gente já consegue começar a fazer o nosso desenho A gente vai começar aqui pelo rosto do Wolf Então, a gente começa aqui fazendo o rosto Ele tem o rosto, pelo menos nessa forma, um pouco mais arredondadinha Então, é um pouco mais fácil de fazer o seu desenho E essa parte do rosto dele é quase que tipo uma meia lua, tá vendo? É bem redondinha mesmo Então, acaba que a gente poderia até utilizar o esboço redondo Mas a parte mais redondinha é só nessa parte aqui, né? Do maxilar, do queixo Então, eu acho que assim vai ficar legal Bom, e aí aqui na beiradinha a gente já faz a orelha Vem fazendo os detalhes aqui da orelha E aqui do outro lado, da mesma forma, olha, ela sai um pouquinho pra cima Se você quiser traçar uma linha aqui, ó Pra saber mais ou menos onde a outra orelha tem que acabar, você traça Ou então você faz aí um pouco a mão livre isso daí Bom, a gente fez isso daqui Agora a gente vai partir pra fazer aqui A gente poderia fazer o cabelo, né? E aí depois os olhos Eu acho que é melhor a gente fazer só o contorno do cabelo, então, ó A gente vai fazer aqui, olha, o contorno Tá vendo? E aí, à medida que a gente vem fazendo aqui o rosto A gente vai finalizando o cabelo Vai finalizando tudo Da mesma forma que a gente fez aqui É como a gente faz aqui do outro lado, tá vendo? Não tem, assim, muito segredo, não Basicamente fazer de um lado e copiar do outro Ó E aí agora a gente vem aqui, vem aqui E termina com uma espiral aqui Vamos fazer mais uma espiral aqui Beleza Pessoal, a gente fez aqui esse contorno do cabelo Agora a gente vai fazer aqui, né? Os olhos e todo o restante aqui dessa parte Os olhos também, a gente começa pela sobrancelha Fazendo uma espiral Ó, tá vendo? É uma espiral a sobrancelha dele também Dá um tracinho aqui pra cima E aí o olho tá colado aqui na sobrancelha Aí é só fazer aqui mesmo um círculo, né? Embora ele não vá aparecer todo E aí a gente vai fazer um outro círculo pequeno aqui dentro, ó E depois um outro círculo aqui Beleza? Bom, pessoal, é isso aí Bom, em alguns lugares tem um segundo círculo aqui dentro, ó Aí vai de você como o desenho vai ficar Eu creio que eu vou fazer assim mesmo Então eu acho que você escolhe aí O que você achar que vai ficar mais legal Ou então você segue aí o original E se tiver você faz E se não tiver você não faz Bom Círculo agora de novo do olho, né? Bora fazer um círculo bem certinho aqui Aí a gente faz a bolinha Faz uma outra E aí eu fiz uma outra dentro Que é o que eu falei, vai de vocês, tá bom? Agora bem aqui, ó A gente faz o nariz Ok? Agora a gente vai fazer aqui a boca dele A boca dele, olha Começa aqui em cima Vai chegando o traço aqui pro centro E aí do outro lado da boca é a mesma coisa Sobe um pouquinho aqui no final E aí é só fazer aqui, olha A boca Até lá embaixo, ó Bom, pessoal A gente fazendo isso daqui, ó Aí a gente vai finalizar quase que o rosto É só a gente fazer aqui, olha O restante dos dentes, ó Que é o seguinte Alguns traços aqui, ó Beleza Pra finalizar Aqui os dentes de baixo Que também é a mesma coisa Só alguns tracinhos Faz aqui a língua, pessoal E aí a gente faz a cicatriz dele aqui Do olho E aí agora, né Pra gente finalizar de tudo o nosso desenho É só a gente fazer aqui, né O cabelo e as outras coisas E aí agora a gente, então Pra fazer o cabelo O que a gente vai fazer? Vou fazer primeiro, pessoal Aqui, ó O traço do pescoço aqui E a gente faz o outro aqui do outro lado E aí a gente começa mais ou menos Aqui no pescoço, ó Começando a fazer o cabelo, ó Ó, tá vendo? E aí a gente vem Subindo aqui pra cima, né Nesse formato Meio que as pirais E vai fazendo Até o cabelo ir aparecendo Formando, ó E aí aqui a gente vem Faz uma espiral aqui E aí ele vai subir lá pra cima E aí, pessoal Agora olha que legal A gente vai sair aqui pra fora Tá vendo? A gente tá saindo pra fora Né? Do nosso quadrado Ok E é isso aí, pessoal Ó Cabelo pronto Finalizado Agora vamos finalizar aqui, né As outras partes A gente vai fazer o ombro dele Vai tá com Essa corda aqui, né Amarrando Então a gente chega até aqui E puxa do outro lado Chegando até aqui também, ó Chegou até aqui A gente vai fazer tipo dois Duas bolinhas E puxa duas perninhas Pra cada lado Faz aqui, ó Um grande traço Agora o que que eu vou fazer? Pra gente finalizar de uma vez Por todas esse desenho, ó Vou fazer aqui, né Aquelas espiral que ele tem aqui Parecendo tipo Tipo uma nuvem e tudo Aqui ao redor do desenho, né Beleza Ó E aí agora aqui do outro lado É a mesma coisa, né Vamos fazer aqui Aquelas nuvens Beleza, pessoal? O chapéu dele tá aqui, ó Aqui é tudo parte do chapéu Que tá nas costas dele, ó Tá bom? Acho que é isso aí, pessoal A gente começou a fazer essa parte Agora vamos fazer o seguinte Eu vou pegar a nossa borracha Vou apagar aqui, ó E agora a gente vai escrever aqui Procurado Escrevendo mais ou menos, tá bom? Não tô escrevendo 100% certinho, não Porque eu sou uma negação Pra escrever letras, tá bom? Então depois na hora de fazer aqui Passar o desenho a limpo Eu vou e escrevo bem certinho Mas, né Eu tô fazendo Tá fazendo certo, né Bom A letra T agora Agora a gente vai fazer a letra E Ó E pra finalizar A letra D Procurado E é isso aí, pessoal Agora o que eu vou fazer Eu vou apagar aqui, né Pro cabelo ficar por cima do traço E aí, bora aqui Finalizar esse desenho Contornar e ver Como ele vai ficar Não vou mostrar aqui Todo o contorno Vou mostrar aqui Só essa parte que eu fiz ali Do contorno Tá vendo? Que é mais ali O contorno do rosto Bom Bora fazer um contorno Bem caprichado, pessoal E vamos lá Eu vou fazer o contorno Depois eu não vou mostrar A parte que eu vou colorir De preto Porque demora muito Eu vou colorir ali Do lado de fora Tudo de preto, né Ao lado de fora Ali do nosso quadrado E ao redor das letras Ali em cima, beleza? E aí, colorimos de preto Já vamos começar A colorir aqui O nosso desenho Vamos lá, então Vai ser um vídeo Um pouquinho maior Mas eu vou explicar mais O que eu fiz aqui, tá bom? A gente vai começar aqui Com um bordô Que seria um tom de marrom Um pouquinho mais claro E um tom um pouquinho Mais avermelhado Por isso que eu gosto De utilizar esse bordô Mas você pode estar Utilizando ali só mesmo O marrom E depois com o vermelhinho Ali de leve Fazer algumas partes Mas o que eu fiz ali Dei forma a todas as sombras Da pele dele primeiro E aí depois Com o vermelho escuro Da Super Soft Eu vim aqui Colorindo algumas partes Que eu queria Que alguma parte da sombra Fosse um pouquinho mais Destacada E eu destaquei ela Com um pouquinho de vermelho Depois com o rosa claro Da Faber Que é o Eco Lápis Eu vim aqui Passando sobre Toda a sombra Primeiro Forçando um pouquinho Mais o lápis E depois com esse mesmo lápis Eu vim colorindo Todo o restante Da pele E aqui eu estou Utilizando movimentos Circulares Para ficar mais legal O nosso desenho E ficar uma pintura Mais lisa Mais homogênea Então é isso aí A gente já quase que Encerra a pele Eu vou pegar Minha borracha aqui Fazer algumas sombras Para falar a verdade Alguns brilhos Aqui na pele E aqui do lado direito Eu vou pegar o amarelo E fazer um efeito De luz amarela Vocês vão entender O porquê Mas vocês já viram A referência lá no início Passei um lápis branco Nas partes claras E já finalizamos Ali A pele Agora pessoal Eu vou começar aqui Com o cabelo Do lado aqui Mais claro Que seria um tonzinho De cinza Vim fazendo aqui Uma sombra bem de leve E aqui em cima Eu fiz um degradê Tá vendo? Então nem está dando Para ver tanto Porque tem que terminar No branco Falar em branco Já estou pegando Meu lápis branco E passando por cima Das sombras Para ficar bem misturadinha Para ficar bem legal Ali O nosso desenho Fiz alguns detalhes Ali com a caneta Com a borracha E aí com esses mesmos tons Ali Eu vou fazer aqui Essa nuvem E vou estar fazendo Também ali a roupa Que vocês já viram Que eu fiz A diferença é que Aqui na nuvem Pessoal Eu vou estar utilizando Um pouquinho de azul Embora Eu queria só mesmo Fazer um efeito Para não ficar Tão branco Embora É a referência É branca Um luff É branco Mas eu acho Que ficou legal Não foi? Se você não quiser Utilizar o azul Ali Você não Utilize Beleza? Estou colorindo Aqui o chapéu Que está nas costas Dele Marrom claro Marrom escuro E depois Um amarelo Por cima Ali eu utilizei Marcador Mas depois Eu vou utilizar Lápis de couro Então nem fez diferença Aqui na parte Da roupa É um vermelho Escuro E um vermelho Mais claro Agora a gente Vai começar A finalizar Essa outra parte E o que eu vou Estar fazendo Aqui É primeiro Uma sombra Deixando algumas Partes brancas Está vendo? Geralmente na parte De contorno E aí o que eu fiz? Peguei esse laranja Fiz ali tudo O que vocês estão Vendo E aí depois Eu vou pegar Um laranja Aliás um vermelho Vou estar fazendo Algumas sombrinhas Um pouquinho mais Intensas em algumas Partes Depois um amarelo Bem escuro Passei por cima De tudo que eu fiz Ali de amarelo E depois um amarelo Bem clarinho Para deixar onde Eu tinha deixado O branco Para ficar bem destacado Aquela parte de amarelo E aqui atrás Pessoal do Luffy Para falar a verdade Os olhos Ali atrás Tudo são os mesmos tons A diferença é que Aqui eu utilizei O vermelho primeiro Lá no cabelo Eu já não utilizei Eu acho que mesclou Muito melhor Quando eu utilizei O vermelho primeiro Mas é isso Vermelho Laranja escuro Depois um amarelo Mais escuro Que é quase que um laranja E depois um amarelo Bem clarinho Igual eu fiz ali no cabelo Para destacar Essas partes Que eu estou deixando Branca Embora eu acho Se eu tivesse deixado Tudo branco Eu acho que ficaria Mais legal Tudo não Só essas partes Onde eu deixei branco Eu acho que teria Ficado legalzinho também Mas no final Eu também vou estar Utilizando ali Uma borrachinha Aliás Uma caneta posca Para fazer alguns detalhes E é isso E é isso Agora aqui Eu fiz no contorno Do nosso quadrado De branco De um lado E amarelo Do outro Finalizando a boca Um tom de vermelho Bem escuro Depois um vermelho Claro com rosa Na língua Faz as sombras Ali nos olhos E nos dentes Com cinza E branco Também E ali naquela outra Parte das nuvens Ali atrás Eu falei Acabou que eu utilizei Só cinza Não utilizei azul Só para destacar Um pouquinho Diferença E para finalizar Ali no wanted Eu não queria Deixar branco Então eu vim Com as minhas Tintas ali Vim só deixando Mesmo um pouco Mais envelhecido E pessoal Esse daí é o resultado Espero que você Tenha gostado Espero que você Tenha conseguido Fazer o desenho Deixa o like Se inscreva no canal E até o nosso Próximo vídeo